A atualização do GTA Online no dia 2 de agosto de 2022 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área Vocês estão muito ansiosos para a inauguração da nova loja Nova loja de automóveis, aliás são duas, essa aqui que vocês estão vendo E também a loja de automóveis do Simeon Pessoal, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir para vocês Logo no início daquela força no canal com seu like nesse vídeo Por favor, compartilha o vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais E se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho Marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já é inscrito no canal, muito obrigado também Pessoal, referente às lojas, eu acredito que elas serão abertas Agora, na próxima quinta-feira, dia 4, com live aqui no canal A partir das quatro e meia da manhã, que você não pode perder Deve chegar sim a segunda parte da DLC Atualização do GTA Online The Criminal Enterprise Que está simplesmente demais A Rockstar já acrescentou nos dados do jogo Praticamente todos os dias ela está fazendo atualizações em segundo plano Ela acrescentou diversos colecionáveis diários Que eu já trouxe para vocês aqui no canal alguns E nesse vídeo eu vou trazer um inédito Eu dei um spoiler na live de ontem, mas eu vou falar mais detalhes dele hoje E outra coisa, se você não viu quais são os colecionáveis diários que vão chegar Dá uma olhadinha no comentário fixo desse vídeo depois Que você vai ver todos os vídeos de colecionáveis E também todos os vídeos, as informações da nova DLC Que eu já trouxe aqui no canal Para você não perder absolutamente nada E inclusive o colecionável aqui do traje do pé grande Eu já falei para vocês que é um traje, né? Que a Rockstar vai liberar no jogo É tanta coisa que ela colocou que nós não sabemos Se vai ser tudo de uma vez agora Provavelmente não Ou se ela vai soltar aos poucos Que é o mais provável Talvez o pé grande chegue mais para frente E além do traje do pé grande A Rockstar também colocou nos dados do jogo O traje da múmia, pessoal Já pensaram ter uma múmia no jogo? Muito legal, né? E a múmia, o pé grande Devem fazer parte dos colecionáveis Eu acho, tá? Opinião minha Do Halloween Ano passado, a Rockstar fez o melhor Halloween De todos os tempos Você não sabe quando que é o Halloween? Ele acontece no final do mês de outubro Porém, a Rockstar costuma trazer com antecedência Ano passado, eu cantei a bola para vocês aqui Que o Halloween teria no mínimo 15 dias E chegou com 15 dias de antecedência mesmo Olha o traje da múmia que top Então, além disso Tem os colecionáveis diários Que eu já trouxe também aqui no canal Para vocês Que é essas lanternas Do Jack Lanterna, né? As lanternas do Jack Que são essas abóboras Que você tem que colecionar Pegar 10 abóboras Para conseguir liberar aquela máscara Do Halloween Aliás, a nova máscara da abóbora E também tem várias máscaras Que a Rockstar já disponibilizou Nos dados do jogo A questão é o seguinte Vou mostrar para vocês Já estou mostrando, inclusive, né? Todas as máscaras Que ela já colocou nos dados do jogo Por serem máscaras de monstros Eu acredito que essas máscaras E tudo isso até aqui Deve ser no Halloween Inclusive, ano passado Teve o carro fantasma Do Halloween Esse ano O Cerebeus Eu não sei falar direito o nome daquele carro Caminhão gigantão lá da Arena War Ele também vai estar junto com o carro fantasma Esse ano, pessoal Olha que demais, né? Então, logo que acabar a DLC Atualização do GTA Online The Criminal Enterprise A Rockstar vai focar no Halloween Pessoal Se você parou de jogar GTA Online Volta imediatamente Porque essa DLC nova Trouxe um upgrade maravilhoso Para o GTA Online Principalmente nas carreiras Do motoclube Dono de boate Tráfico de armas Que é do bunker E no escritório executivo Então, aproveite Lembrando que tem umas promoções Duplo dinheiro Na primeira venda De qualquer esquema, né? De venda Das carreiras criminais Também tem um duplo dinheiro Para os serviços do chefe Motoclube E muito mais Que você não pode perder Bom, além dessas máscaras Que eu trouxe para vocês Acabei de mostrar Tem outros colecionáveis Pacotes que a Rockstar Já colocou no jogo Como esse colete Do cassino Essa jaqueta Bomber Ou Bomber, né? E também o paraqueda Junkie Que vai ser um acessório Que você pode utilizar Ou desbloquear No novo colecionável diário Que já está nos dados do jogo São 10 localizações De colecionáveis Que estão disponíveis Nos dados do jogo Esse sim A Rockstar pode até liberar Na próxima quinta-feira Além das lojas de automóveis Que ela ainda não liberou No jogo Pode tudo chegar Agora na quinta-feira Dia 4 Eu já estou mostrando Para vocês As 10 localizações Mas quero dizer Para vocês Que na quinta-feira Dia 4 4 e meia da manhã Com live aqui no canal Assim que chegar A atualização nova Do GT Online Nós vamos visitar Os pontos Dos colecionáveis Dentre eles As lanternas De Halloween As máscaras Como também Esses pontos Dos paraquedas Como também O detector de metais Para coletar O tesouro enterrado Que são dois diários Na ilha de Caio Périco Que eu já tenho A localização de todos Na quinta-feira Se estiver liberado Eu vou mostrar Para vocês O local Já Para coletar Os tesouros enterrados Os locais Das cenas Dos crimes Para desbloquear A M16 A arma Que está todo mundo Esperando Então Sem falar ainda Nas corridas Que podem ser liberadas Também em Caio Périco Tudo agora Na quinta-feira Dia 4 Com live aqui no canal A partir das 4 e meia da manhã Que você não pode perder De jeito nenhum Beleza? Então Estou acreditando Muito Muito confiante Nessa atualização Da segunda parte Do GT Online A DLC do GT Online The Criminal Enterprises Agora você já viu Todas as localizações Do Jump Do paraquedismo É só aguardar A próxima quinta-feira Mas a Rockstar Pode trazer isso antes Tá pessoal? Eu estou de olho Nos dados do jogo Se você tem Alguma informação interessante Manda para mim No meu Telegram Que eu vou analisar Também Vou investigar Porque nós somos Os caçadores De DLC E você fica sabendo Tudo primeiro Aqui no canal Hunter's Clan Como você soube O horário correto Da atualização Que ia chegar A 6 horas da manhã Eu informei antecipadamente A data correta Do dia 26 Também informei Antecipadamente E agora Estou mostrando Para vocês Em primeira mão No mundo Todos os colecionáveis Diários Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Hein? Tchau 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 Tchau